Cássio ou João Paulo? Cássio, claro. Bruno Mendes ou Lucas Braga? Bruno Mendes. Gil ou João Basso? Gil, sem dúvida. Lucas Veríssimo ou Joaquim? Sobrando, Lucas Veríssimo. Fábio Santos ou Dodô? Meu Deus do céu, essa é muito difícil. Os dois muito mal, mas o Fábio Santos tem 38 anos, o Dodô não, então eu vou de Fábio Santos. Maicon ou Rincon? Maicon. Fausto Vera ou Jean Lucas? Jean Lucas, bom jogador. Renato Augusto ou Lucas Lino? Renato Augusto. Juliano ou Kevson? Juliano. Romero ou Soteudo? Soteudo, sobrando. Yuri Alberto ou Marcos Leonardo? É um dos dois muito bem, mas o Yuri Alberto é melhor ainda. Mano Menezes ou Marcelo Fernandes? Mano Menezes é técnico já, então Mano Menezes. Palpite para o jogo. 1x0 Corinthians.